Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Matemática pra Passar, aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação do Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e tô aqui pra fazer a questão 149, a questão dos ônibus, uma das questões mais fáceis, eu gosto de falar mais simples, do Enem 2020, beleza? Uma das questões mais simples do Enem 2020 regular. Bora lá? Ó, mas sempre, antes de começar, família, a primeira técnica do método MPP deve estar em jogo. Qual é a primeira técnica? É o método 250. Mas Renato, o que é o método 250, Renato? O método 250 é um método muito poderoso, porque com ele, só de ler, você já sabe o que o assunto tá pedindo e, consequentemente, você já tem, no mínimo, 50% da questão, correto? Por isso que é o método 250, é onde você aprende a interpretar. E por que usá-lo? Pra interpretar. Vamos lá, ó. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura. Então, ó, o já vendido, ele fica com uma cor mais escura. Dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente, deixa eu mudar aqui, a empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos, dos assentos ainda disponíveis em determinada instante. A razão, opa, razão, entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus é... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, galera? Ele quer a razão, razão é o quê? Uma coisa sobre a outra. Ele quer a razão dos já vendidos, tá? Sobre o total, beleza? Ele quer a razão dos já vendidos sobre o total. Então, eu vou ter que ver ali o já vendido. O já vendido está aqui, ó. Tem a cor mais escura. Então, vamos contar, ó. Vamos lá, vamos contar do lado de cá, ó. E do lado de lá, um, dois, vai marcando. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, já vendidos são dezesseis. Aí, o total, Renato? Tu não precisa contar, ó. São quarenta e dois, tá ali, ó. Dezesseis pra quarenta e dois. Cara, olha que maravilha. Nem precisou simplificar. Qual o gabarito? Letra A de I love o método MPP. Acabou. Não precisa nem simplificar, né? Porque a gente tem o hábito de simplificar, mas sempre bate o olho, ó. Dezesseis, quarenta e dois. Tem na resposta? Tem. Opa, vou marcar. Não tem. Aí, eu simplifico. Nesse caso, nem precisou simplificar. Show de bola. Zero trauma. Maravilha. Essa daí foi uma das mais simples. E você, família, não pode errar isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor dos meus filhinhos, tá legal? Essa daí é pra jogar o TRI lá em cima. Tamo junto, né? Se você faz parte do grupo dos 5% do Enem, continua aqui vendo a correção do Enem. Espero que tu já tenha assistido todas as aulas teóricas pra chegar muito bem aqui. Se você tá no nosso canal no YouTube, bota aqui nos comentários como essa questão te ajudou, que eu vou ficar amarradão de saber. Tamo junto, pra cima deles. Até a próxima questão. Valeu! Tchau, tchau.